Fala de Fala Narbal, trazendo um vídeo de... Eu tô um pouco mais animado, mas... Porque eu vou até ter nada, mas tá. Fala de Fala Narbal, trazendo um vídeo de... Oh, shit. De Call of Duty, eu vou tentar fazer um vídeo sem cortes. Hoje. Se eu conseguir. Eu já comecei aqui do início, né, pra vocês aí. Eu já comecei aqui do início, tá, aparecendo... The Game Begin, Match Start. Laga muito. Laga muito gravar e jogar COD. Mas assim que tiver... A gente vai conviver nessa gameplay aqui. Muita gente critica o COD de Adventure Fair, né. Uma coisa que eu queria falar com vocês também. É que muita gente critica o COD... Adventure Fair, por ele ser um jogo... Saiu muito na realidade, né. E não se... Não muito, né. Mas se prenderam muito na realidade, essas coisas. Mas tem gente que reclama do multiplayer que mudou muito. Ninguém se acostuma e ninguém se acostuma... Eu me acostumei porque eu gosto de puxar. Em jogo de tiro. Eu não gosto de ficar muito na estratégia, assim, parado no lugar. Mas essa gameplay vai ser necessária. Porque larga muito pra fazer qualquer coisa aqui gravando, né. Não precisa ter esse peixe gravado, né. Agora. Mas daqui a pouco cai pra 30. Já caiu pra 30 ali que tem. Olha só. Vamos usar uma Sub Machine Gun. Deixa eu ver que pistola tem aqui. Só a Atlas. Vamos trocar aqui. As suas rifles. E pronto. Uma bala. Bora voltar pro nosso... Lugar aí. Tão voando mesmo. Tão voando mesmo. Cara, eu acho que a ideia do COD é genial. E quem acha que eu... Gosto muito mais de COD do que BF, né. Tipo... Sim, eu prefiro COD. Mas não tem aquele preconceito com... Quem gosta de BF também. Só que eu vou dar a minha opinião agora real sobre BF4. BF tanto faz. Eu quero um. Porque eu gosto mais do COD, né. Porque tem muita gente que diz que gosta mais do COD. Só porque foi o primeiro jogo que jogou, né. Porque é melhor. Não. É mais ou menos porque é o melhor. Porque pra mim... BF... É... É legal sim jogar com os amigos BF, né. Mas se eu vou jogar sozinho, que é no meu caso, né. Que eu não tenho muita gente pra jogar. É... Pra mim é ruim. Porque... É... É aquele problema. Não tem ninguém pra jogar. E se tivesse alguém... Se tivesse alguém pra jogar, era... Muito bom pra mim. Eu jogaria... Mas COD... É... Dá pra jogar sozinho pra mim, na minha opinião. Eu já tenho BF4 no meu... Pest-1 3, né. Ah... Que sorte que eu tô aqui ainda. Vamos lá, gente. Tô esperando. Tô esperando. Ah, é mais uma coisa. Eu prefiro o COD porque é melhor de ruxar, na minha opinião. Você pode drop de perc. Ah, não. Esse é o Sway. Vai ver logo. Esse. All Intel acquired. Nice work. Só 3. 15. Confirma. All Hostiles KIA. Tá ligeiro já no COD. E também porque COD é uma coisa que eu gosto mais de... Ruxar, né. E Battlefield... Dá pra camperar muito no Battlefield que eu percebo. Porque... É claro que tem aquele modo de... De... Times, né. Mas pra matar e equipe. Que é outro nome. Mas... Mas pra matar e equipe, pra mim, do BF, o mapa ainda é grande, assim. Tem ainda uma quantidade de absurdas pra... Camperar bem. Já no COD. All... Não pode se dizer a mesma. Eles diminuíram muito os campers aqui nesse jogo. Claro que ainda tem muito camper. Até os bots camperam nesse jogo, que é incrível. Mas tá... Aparece gente aqui, ó. Ih, é cachorro. Não tenho pena. Eu não tenho pena. Se fosse gato de guerra pré-histórico, aí tem medo. Mas como é cachorro, pitbull, eu tenho uma armadura de exoesqueleto, que me dá a vida de alguma forma. Quem sabe por... Por injeção... Aí eu não tenho medo. Uma... Uma unha... Uma unha... Uma bala encravou no... No meu braço? Tô nem aí, cara. Imagina a minha vida, rapaz. Um... 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 o meu primeiro jogo de tiro é o black ops 2 é um sensacional o jogo da copa 2 não tem ninguém que dia que é nem todo mundo nem que pode pode nem gostar de código mas jogou para copos dois tu gosta da copa 2 foi um jogo bom só que as críticas sobre a copa 2 minhas são meio que né eu prefiro modo zumbi sobre 42 e nem gosto do exo survival aqui do avesso acho brilhante ainda que tiveram de ter exo-survival acho que é uma das melhores 10 que eles já tiveram né é de azar de remer é uma nova empresa criando pode ou seja é melhor eu gosto muito desse se querer começar a partida tá vou esperar vamos vamos já indo puxar eu já vou mostrar um pouco para o mapa para vocês aqui quem está jogando eu gosto também jogar muito disso suporte não lembro como é que era o nome aqui no cara da 12 a quem já ainda na 12 eu gosto muito só no exo-survival mesmo do multiplayer eu odeio que alguém use e eu use o que eu acho que eu também não sou quase que é perigoso se cair aqui morre tá bom não tô zoando não olha só mas totalmente acaba a partida não tomar muito cuidado aqui aqui o quadro que ele colocar em risco para acabar logo esse vídeo aqui em cima merda só mais segundos ainda pode pegar vai aqui isso eu queria saber se vocês gostaram de pode no canal se vocês aprovam pode aqui no canal né pra e aí teus motiva a trazer mais forte cada vez mais pode fiver de uma corda fio da tila eu tô falando que daqui a mim no meu nosso que sorte o ai meu deus, 6 segundos corre, corre, corre não vai dar ah, nano swarm mano, vem na hora recupera a vida logo, quem deu os pai ai, já troquei pra bala vamos ver se tem K12 ali ih, nano swarm é um sinal pra mim que eu tô gostando poxa cara, mas eu apertei um botão dessa vez ai por favor, pega logo o weapons, a K12 ai que bom eu amo a K12 em qualquer jogo de estilo isso aqui eu acho ela mais da hora aqui eu acho ela mais da hora no corte foi a primeira arma de a K12 que eu peguei nesse jogo eu comecei a jogar assim foi com essa K12 ai, nano swarm bem aqui ai meu deus ah, eu tô mudando ainda com esse escudo escudo do 99 do cacete que coisa é essa, tem um 99 isso aqui é curioso agora vem, vem nossa, oh, você tem que admitir que essa foi linda foi feia pra cacete mas ai foi, é, 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 é eu entendi que o 4 era melhor que a última parte da que a gente jogou mas galera, esse foi o vídeo clique no gostei, adicionar os seus favoritos caso vocês tenham gostado não deem desgó, não deem deslike porque eu tô fazendo o maior esforço pra trazer vídeo aqui de código pro canal, né então deixe seu like favorito e falou tchau um abraço do Narbal um abraço do Narbal